Uma tarde especial, repleta de significado. As fisioterapeutas são dedicadas, apaixonadas pela profissão e com muito carinho conquistaram o sonho de inaugurar uma nova clínica. A cerimônia foi marcada por coquetel, discursos, presença de convidados, sorteio de brindes. Também teve a bênção de cônigo Simão Serineu e do pastor Lucas Rigoni. Abençoai, Senhor Deus, esta clínica que vem habitar aqui, os vossos santos anjos. Nós entendemos que as expressões de gratidão a Deus, de louvor a Deus e de bem dizer a Deus devem brotar do nosso coração quando nós olhamos para toda a jornada. É uma sensação de muita gratidão a Deus, porque foi um sonho que a gente está realizando hoje para vir em um espaço maior, mais amplo, para promover um tipo de trabalho melhor para o nosso paciente que confia no nosso trabalho. São pessoas que são trabalhadeiras, dedicadas e gostam do que faz. E faz bem feito, isso é importante. É um sucesso na profissão, caminhar já vem vindo bem e caminhar melhor ainda daqui para frente. A clínica do Corpo está localizada na Avenida Beasfortes 322, bem no centro de Andradas. O espaço é amplo, oferece conforto, comodidade e acessibilidade. A equipe tem grande qualificação na área para contribuir com a saúde e bem-estar de cada paciente. A fisioterapia, eu comecei a observar o que era fisioterapia quando eu fui fazer vestibular e daí eu vi que com a fisioterapia a gente conseguia ajudar o próximo, a melhorar e daí eu me interessei nessa área. Eu tenho 20 anos de formada já, eu fiz curso de RPG, que é reeducação postural global, pilates e agora eu estou cursando a osteopatia, estou no terceiro ano da osteopatia pela escola de Madrid. Eu sinto que fisioterapia é doação. A gente se dedica para melhorar a qualidade de vida do paciente. Então, esse ano eu vou fazer 14 anos de formação de fisioterapia. Eu gostei da área de neurologia na faculdade, então assim que eu saí da faculdade eu fui fazer uma extensão universitária, uma residência na Unicamp, nessa área de neurologia. Aí depois eu fiz uma pós em ortopedia e eu sempre quis fazer osteopatia. Então agora eu estou indo para o terceiro ano já do meu curso de osteopatia. Então eu gosto muito dessa parte de terapia manual, neurologia, geriatria, são as áreas que eu gosto muito. Eu sempre gostei muito da área da saúde, né? E aí eu passei a conhecer o curso mais de fisioterapia e desde então eu escolhi fazer porque eu me encantei muito com essa área, né? É uma área que proporciona muito benefício, né? Além de aliviadores e além de poder reabilitar o paciente, né? Então eu me encantei muito por isso, por isso que eu escolhi a Físio. Hoje em dia, a fisioterapia vai além daquele conceito de que é indicada apenas para quem quer se recuperar de alguma lesão. São várias áreas de atuação que proporcionam qualidade de vida através da redução das dores. A clínica do corpo está pronta para atender qualquer tipo de necessidade. O RPG, como o próprio nome fala, reeducação postural global, a gente procura reeducar a má postura e com isso a gente conseguindo uma postura melhor, a gente melhora a dor do paciente, aí melhora a qualidade de vida, o paciente se sente melhor no dia a dia. A osteopatia a gente procura disfunções que possam estar levando, especialmente disfunções de mobilidade, que possam estar levando alguma dor, por exemplo, do paciente. Então a gente tenta reestabelecer essa mobilidade no corpo do paciente. O pilates, ele ajuda a melhorar a mobilidade do paciente, ele proporciona bem-estar, relaxamento, além de melhor a postura e outras coisas também. Renato sofreu um acidente de moto há cerca de quatro meses e, por indicação médica, iniciou o pilates. A cada sessão, percebe os benefícios da recuperação. Gostou muito do atendimento das profissionais da clínica do corpo e recomenda a atividade. Eu tive quebra de três vértebras e eu fiquei com os movimentos bem reduzidos. E o pilates fez com que eu voltasse aos movimentos praticamente todos normais. As dores praticamente sumiram. A senhora Cirlei tem 78 anos e também gosta muito de praticar o pilates. Com a saúde em dia, aprovou o novo espaço da clínica do corpo e diz que a atividade faz toda a diferença no dia a dia. Ah, mudou muito. Disposição, menos medicamento, sabe? Ah, é muito bom o exercício. Gosto, eu sinto bem. Se quiser ficar sem tomar, porque medicamento sempre tem que tomar, né? Mas, assim, sem exagero, aí é fazer exercício. É muito bom. Com tantas recomendações boas, vale a pena conhecer a clínica do corpo. Toda equipe espera por você. O pilates mudou tudo na minha vida, porque eu, por natureza, eu sou uma pessoa, assim, muito tensa e os músculos rígidos, né? E foi excelente. E, assim, faz parte da minha vida hoje. Toda pessoa deveria fazer, né? Praticar, porque transforma a vida da gente. Dá mais mobilidade, equilíbrio. Tudo de bom a gente sente. Psicologicamente, eu não fico mais, sabe? Sem pilates. Eu gostaria de estar convidando a todos para vir conhecer o nosso estúdio, né? Vim fazer uma aula experimental com a gente de pilates. E as portas estão abertas para todos. Venha conhecer o nosso espaço, que todo mundo vai ser muito bem-vindo. Tchau! Tchau! Basta! Legenda Adriana Zanotto